Música Presidente da República Russo, componente Força Naval, Serviço Macás, Roliprotese, Rikussoin e Tassinian. Música Presidente da República, Zé Ramos Horta, sexta ano, participa em aniversário, componente Força Naval, Rera, para dar a honra e sem rua, onde é tema Naval Forte, Tassi Seguro. E a bíblia, se a Fistada Russo Membrosira, Russo, componente, refere-se ao Serviço Macás, Roliprotese, Rikussoin e Tassinian, Roliprotese, 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 Roliprotese. E a Tassi, lá hoje, também, Ikan, Bacoral, Sira, setor biodiversidade, né? E tem que preparar, de equilíbrio, cada vez, de equilíbrio, prevenção, mitigação, riscos, desastres, calamidades. Nenhum, serviço, componente, naval, importante, até Tassi, e a prevenção e resposta, por exemplo, Wajira, Rouha, Isira, Fakramina, Tamba, Acidente, Roma. Preservação, vida, né? Vida marítima, vida à Tassi, e tem sistema, ecossistema marítimo, importante, até Tassi. E teria zona econômica exclusiva, boa dose. E alaram recursos, hoje, recursos pesca, recursos mina e mineral selo. O aniversário badala Ronuray Sinruané, comandante supremo de Força Armada, russo ato ralo manutenção do equipamento navalnien, rodejalo controle rodíaco ato promove a economia sustentável. A capacidade local liou-se investimento e a formação, aquisição de tecnologia para manutenção e reparação de equipamentos navais. Não é a alcoolia da beitina atoxida ou não. Manutenção, manutenção, manutenção. La IA Forças Armadas Ida, La IA Exército Ida, Polícia Ida, que funciona, que é operacional de IA, se La IA Serviços de Manutenção Primeira Linha. Desenvolvimento, capacidade, né, tanto liu, duni, ou se, mano, serviços de manutenção. E nem significa recurso humano para manutenção, significa equipamento moderno para manutenção. A cerimônia Né participa, moço-se, membro deputado Ballon, ex-tanente-general FFDTL, Lerian Antimor, Delegação Rússia Força Naval Indonésia, no convidado Siraceluk. Luciano Moral, D.R. Semenas, D.A.M. 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 Obrigado.